E se manter com o seu jardim é muito difícil, não é, Bruno? É difícil, rapaziada. E ó, aí falando em meter o shape, quem tá treinando bastante é a Rajinha. Rajinha? É mesmo? Esquece, filho. Patrocinado agora, Smart Fit, outra parada, né, Caíque? Aí fica fácil, hein, Rajinha? Não, eu não vou mostrar aqui que eu não quero humilhar ninguém. Calma, calma. Então, tipo assim, né, não vou exibir aqui o meu braço, o meu shape, porque eu não quero humilhar ninguém aqui do lado, mas, enfim, tô treinando muito, viu, gente? Você me jogou pra cima de mim, né, Caíque? Quem não tá treinando é o Nobru, que falou que tá uma semana sem ir na academia. Boa, Rajinha, é isso aí, esposa é mesmo, esposete dele. Sou fofoqueira, tô falando aqui. É isso, é isso. E ainda deu bolo no nós ontem pra treinar, né? É, e hoje também vai dar outro bolo. É mentira, é isso, não saberá, é mesmo, Rajinha? Vai! Ele combinou que ia treinar com a gente hoje, né? É verdade, eu trouxe até a roupa ali na mochila, também não vou nem usar. Mas tudo bem, fazer o quê? A cara dele. Eu não falo nada, rapaziada. Mano, tem um jantazinho marcado com os cria ali, é só os cria. Amor, é só os cria, eu prometo. Amor, zero foco, zero foco. Nada demais, mas é isso, rapaziada.